Boa tarde, um abraço pra você e pra quem for da família. Positivo. Acabei de falar com... Uma meia hora aí com o André. Estação Rondon. Ah, é chassi de grilo, rapaz. Não é estação Rondon não, é estação chassi de grilo. Ah, foi bom você me lembrar que eu vou editar e vou botar lá. Estação chassi de grilo. Boa noite, rapaz. Rapaz, eu estou fazendo nada. Agora acho que eu vou aspirar o carro ali. Eu deixei com o meu aspirador ali. Está cheio de areia dentro do carro ali. Vou dar uma geral no caramba velho, né, bicho? Cuidado porque é pra acabar. Rapaz, eu botei minha moto ali anunciada hoje, agora de manhã. Botei o anúncio dela. Botei 8.500. Rapaz, choveu de gente querendo. Mas choveu, viu? Já veio três caras olhar a moto aqui. Aí, talicoza, talicoza. Aí eu pensei direitinho. Vou dizer que xvd foi lá e excluiu o anúncio. Rapaz, pessoal, choveu, olhe. Não entendi por que você desistiu. Porque eu vi uma 2014 por 8.000, velho. Novinha. Rapaz, é muito bom também, né, Límpio? Eu tirei, tirei o anúncio. Eu estava pensando em vender. Até por 8.000 eu ia vender, né? Eu botei 8.500, para o cara dar uma chorada. Pá, 8.000 vai embora. Mas aí, eu tirei, tirei e fui lá e excluiu o anúncio. Eu estava querendo comprar uma bróis. Uma bróis. Mas está muito caro, bicho. Está muito caro e... Vou ter que desembolsar dinheiro aí. O maré não está para peixe, não. Entendeu? Eu não estou ganhando dinheiro mais. Está devagar. Não trabalhe. Vou segurar a ronda. Não vai vender, não. Fica com a minha pretinha mesmo. Ela me leva para onde eu quiser, né? Está duro. Eu vou atender essa minha para a interia. Dá para aguentar ainda mais um ano, ainda. Positivo. É, pois é. Eu não sei não, viu? Moto velha, ou moto velha não. Moto usada, está caindo de preço, né? É, está caindo, né? Até de chegar o Q&A aí. O Xero vai buscar lá, viu? Mudei aí para a antena Delta Loop. E o chinês aí com o KBS. Mudou alguma coisa? Rapaz, você está no... Você está no 148 chinês? Agora sim com o KBS. Antes eu estava no... Deixa eu dar uma aumentada aqui no... Aqui da microfonia. Antes eu estava no... Na Delta... Ou na Sabiá com o Superstar, ok? Rapaz, não sei o que aconteceu, não. Mas essa Delta Loop som começou a render. Ela não rendia tanto assim para mim, não. Agora está chegando 9 mais 30 dB. Você está com a Linear ligada? Não, Linear não está aqui, não. Não, não estou, não, velho. Só a rádio de antena aqui, ó. Inclusive, você vai ver os vídeos depois aí. Eu falando com... Como é o nome dele? Um chassi de grilo. Rapaz, ele na Leste-Oeste aí, cravando, chegando no ponteiro, encostando aqui, velho. É, rapaz, chegando bem pra caramba, viu, velho. Um áudio bonito. Ele já tem um áudio show de bola. Aquele áudio lá é muito bom. O rádio dele é bom que botou o bip, né? O menino botou o bip lá. Ficou bom. É difícil ele aparecer lá. Foi que hora que eu falo com ele? Eu estava tudo desligado aqui. Eu estava mostrando a moto, rapaz, ali. Estava tudo desligado. Quase uma hora atrás, eu estava assistindo televisão, ele ligou pra mim, aí eu vim ligar o rádio pra falar com ele. Ah, porra de casa. E aí, o que o nome tem aí é de público? Mas eu vou te colocar certo aqui, ali. Lá, pá. Que objetivo, então, seu formiguinho. É desse jeito, é desse bom, rapaz. Eu vou vender mais não. Desistir de vender. Vou pegar só pra fazer o agito da galera. Rapaz. Quando o anúncio foi tão brincado, bicho, já começou. Eu quero ver a moto. Viga lá. A moto está onde? Já ligou ontem aqui. A moto já vendeu. Até tirei o anúncio. Pai, tirei o anúncio. Falei, tirei o anúncio já. Mas o que foi? Falei, não. Desistir de vender. Pô, eu queria ir lá olhar, queria olhar. Estava vazio. Falei, não, meu filho. Obrigado. Obrigado. Que é positivo. O anúncio está aqui, que eu estou filmando. Mostra aí as pessoas aí que perde esses botãozinhos aqui, olha. Pra prender o rádio. Esse aqui é do grosso. E aí eu aconselho aí vocês comprar esse parafusinho com essa borboletinha. Enrosca, tá vendo? Como eu fiz aqui, olha. E aí você prende ali, olha. Tá vendo? Enrosca ele aqui todo. Por de trás. E você vai usar ali, vai fazer o mesmo papel desses parafusos borboletos. Mas é isso aí, viu? Mas eu estive dando olhando em moto aí. Tem muita moto aí, velho. Muita moto usada, nego, vendendo aí, velho. Porque andou caindo de preço aí. Está chegando muitas concorrentes, entendeu? Ah, positivo. Alô, é, pá. Aqui tem que ligar o eco, o retorno. Eu estou agora com o meu KBS aqui. Não é KBS, não. O meu... Alô, alô. Alô, é, pá, microfonia. É pra acabar, Juca. Eu estou agora com o meu microfone amplificado. Que eu adquiri na mão de um amigo meu chamado Formiga Atômica. Show de bola. Tá beleza aí, viu? Tá beleza aí. Tchau. Vamos lá.